Ó, cães pastores, toda a linha de cão pastor, ela é muito mais fácil de se trabalhar do que uma linha de cão tipo hound. Não sei se você já viu, já viu algumas fotos minhas de uma cachorra que eu tenho, que ela é um rastreador brasileiro? É uma cachorra, parece um beagle gigante. Como é que chama ele? É rastreador brasileiro, o nome da raça. Como é que ela chama? Ela chama Cristal. Cristal, já ouvi você falando, mas não ouvi dela. Então, o que acontece com ela? Por ser um cão hound, ela não tem a mesma conexão de contato físico. Ela gosta de outros cães, ela brinca com outros cães, ela interage muito bem com outros cães. Mas toda a parte de contato com humanos, com ela, não é que ela não goste, mas ela não prefere. Então, isso é uma particularidade que é mais difícil da gente trabalhar com hound. Então, o hound, o blood, é um excelente cão de trabalho, é um excelente cão de diversas coisas. Só que ele não é um cão que a gente pode falar, ah, é um cão que me ama, que gosta de mim, que tem um apego gostoso comigo, que é completamente diferente do que a gente está acostumado dos australians. Cara, os australians, é inacreditável a conexão que a gente tem com eles. Parece que você fala, meu, isso aqui parece que sabe meu também como. O meu marido, que não tem essa conexão, nunca teve, ele falou assim que nunca viu cachorro tão inteligente. É inacreditável, né? Ele fica abismado, inacreditável. Agora, os bloods aqui, eles são muito carentes. Então, esse é o problema. Então, eles fazem de tudo para chamar atenção. Então, primeiro que eu tenho os quatro. Aí, estava com o rato, aí eu coloquei três gatos, né? Antes, quando eu comprei os cachorros em São Paulo, eu coloquei na fazenda da mãe do Silvio. Lá tinha vislas e eles aprenderam a caçar os gatos, né? Foi uma fase muito ruim para mim. E, enfim, meus cachorros foram meio que expulsos de lá e vieram para cá. Ok, minha sogra não gosta de cachorro, tudo bem. Só aceito da filha dela, tudo bem. Vieram para cá. E eu tive uma dificuldade, né? Mas, enfim, eles responderam, assim, uma maravilha, os dois. Os dois, eu tenho um pátio interno aqui dentro, onde era a minha piscina. Piscina que eu digo, um chuveirão que eu tenho aqui, é a minha piscina, né? Piscina vertical, tudo bem. E eles... Foi um trabalho dia a dia, que eu fiz durante dois meses, um mês e meio. É, foi um mês e meio. Eu ia diariamente lá, eles iam comigo, eu entravam e davam uma olhadinha. E na hora que eles saíam, se eles se comportavam bem, eu agradava, pulava, eles pulavam. Enfim, eu ficava muito alegre. E dava algum petisco para eles. Eles foram indo, foram indo, foram indo. E eu fui aproximando eles do gato e foi, foi, foi. E aproximei. Foi muito surpreendente. Foi assim, demais. Hoje, eles estão comendo lado e não fazem nada. Aí, inverteu a coisa. Aí, o Indy começou a realmente ficar doente de proteger os gatos. O Indy é o pastor. Ele percebeu que o uísque lá de fora queria pegá-los. Então, eu deixei inicialmente a área de serviço aberta e o gato saía. E na hora que o gato saía, o Indy tocava o gato para dentro de casa de novo, para a área de serviço, para o pátio interno. E à noite, eu tentei deixar aberto, mas eu percebi que o Indy começou até a emagrecer, porque ele tomava conta de mim durante o dia e tomava conta dos gatos à noite. Foi uma loucura. Aí, agora, hoje à noite, eu fecho a lavanderia e os gatos ficam presos. Eu estava tendo problema que eles estavam comendo cocô do gato e ração. Eu suspendi. Depois, eu peguei e cortei a portinha dos gatos embaixo. Então, eles saem para a lavanderia e ficam com a comida e o banheiro deles dentro da minha piscina. Piscina em traço. Ah, entendi. É, na verdade, o modo de dizer, né? É. E eu fiz aquele fuga, tudo que você falou, montei, mais ou menos igual, com caixa de vinho, mas tudo bem. Igual que você tem aí, uma coisa mais rústica de fazenda, mas é por aí. Mas eu acho que é bem legal esse esquema, assim. Ó, depois eu vou te mandar algumas fotos, tá? Eu acho que é mais fácil. Eu vou te mandar algumas fotos. Que o pessoal usa bastante uns troncos. E aí, você deve ter um monte aí, que deve ser super legal. Tenho, manda pra mim. Isso eu tenho. E o que eu tenho que fazer? Tá vendo isso aqui, ó? Esse meu poste? Sei. Então, eles fazem uma transição, talvez, de uma caixa pra outra caixa, com esses troncos, tal. Então, fica bem rústico. E bonito. É, exato. Com cara de fazenda mesmo, que é uma parada sua aí de vocês. E fica extremamente funcional. Isso que eu queria. Agora, eu cheguei no ideal quanto aos gatos e cachorros. Os gatos vão até a varanda e não saem pro jardim. Por quê? Porque tem medo dos glúteos. Pra mim, é ideal. Porque eu não quero que os gatos saiam muito, porque tem gatos em volta e gatos sem ser tratados. Com vermíficos, essas coisas. Eu não dou conta. Entendeu? E eu sou muito meio paranoia com isso, sabe? De vermíficos, de giardia, dessas coisas. Mas tem que ser, né? Ainda mais você. Uma fazenda. É. Eu tenho medo de pegar também e eles também. Quando eu cheguei aqui, a blood tava com giardia aí. Então, foi um tratamento feroz de dois meses aí. Eu e o Valvet no gramado todo. Enfim, né? Eu sou meia neura com isso daí. Então, tudo bem. Os gatos, tá legal, tá bem. Agora, uma pergunta. Primeira pergunta. Se eu estiver olhando pro lado aqui, é porque eu tô anotando, tá? Tá. O Indy, com o pastoreio dele... Bom, as duas fêmeas, elas são um pouquinho mais devagar como fêmeas mesmo. Tanto a Bibi como a Blood e a Samanta. O Indy, que é o pastor, ele me pastoria bastante, tá? E os gatos também. Então, ele tá assim, chega alguém perto, ele não faz nada. Ele não é assim, ele não é um cachorro de agredir em absoluto. Aí, ele só coloca, se coloca no meio e ele bota a mão da pessoa na boca dele. Ok. Isso, eu não sei o que faço. Porque eu sei, eu não quero tirar o instinto dele, mas eu também preciso dar uma quebrada nisso. que eu fico preocupada com o futuro aí, né? Dos gatos, tudo bem. Que ele fique assim. Os gatos, eu incentivo. Quando ele cuida do gato, eu percebo que ele cuida do gato. Ele vem pra mim. Eu agrado muito ele. Até porque foi um processo, né? Que, tipo, eles não ficavam. Então, você conseguiu evoluir muito. É. Então, eu agrado ele. Toda vez que ele faz, assim, uma ação boa pros gatos, eu agrado. Ok. Agora, comigo, né? Eu tive, assim, um probleminha que eu tinha te dito há um tempo atrás. Eu tô te falando porque talvez eu tenha te pedido ajuda e você não sabe quem é quem. Porque você tem muitos alunos. Isso, a gente. Às vezes, não é que eu... Na verdade, o que que eu faço? Eu sei a ajuda, mas às vezes eu não me conecto com a pessoa. Você vai começar a falar, já sei. Isso aí, isso aí. Eu tive um probleminha que dois meses atrás veio a meta do Silvio. de sete, seis anos, sete, sete anos. E ela encarou exatamente o índio. O índio foi pra cima do rosto dela, mas, pô, não machucou nada. Mas, né? Duas vezes isso. Aí eu pedi pra ela não encarar ele, né? Entendeu? E eu acho que ela avançou um pouquinho o sinal. Então, ele deu um sinalzinho pra ela. Mas, ele nunca tinha feito nada disso. E ele só... Ele não deixou marca nenhuma. Entendeu? Eu fico com muito mais marca no corpo. Ele só põe na boca. Só põe na boca. Mas, ela chorou. Enfim, deu um mal-estar. Então, essa é uma pergunta. O que eu faço? Eu não quero tolir o instinto que ele tem natural. Mas, ele tem que ter uma parada aí, né? Tá. Então, vamos lá. Tá, beleza. O que você falou primeiro? Falou, rapaz, ele tende a me proteger e tal, e etc. Eu não quero tirar isso. E eu queria reverter esse negócio que ele faz com a boca, né? Que ele põe a boca na mão, né? A mão na boca das pessoas. Ou, desculpa. A boca na mão das pessoas. Não chega a morder, mas é uma coisa inconveniente, etc e tal. O que eu trabalharia aí com você, seria um condicionamento do cão ter algo sempre na boca quando chega alguém. Não sei se você já viu eu brincando com a Scania, ou eu... Às vezes, quando eu tô com o Henrico no colo, meu filho recém-nascido, que eu faço o seguinte. Porque ela também entra nesse êxtase de querer brincar e de querer participar. O que eu faço? Eu direciono ela pra um brinquedo. Então, ela traz o brinquedo pra mim. Quando ela traz esse brinquedo pra mim, eu interajo com ela com o brinquedo. Então, o que acaba acontecendo? Quando eu tô nesse processo... Eu tô montando o meu pra jogar pro seu, tá? Então, quando eu tô nesse processo de meio colo e tal, que eu tô dando interação... Porque, vamos lá, vou trazer pra você. Você tá interagindo com outra pessoa e você deixa de interagir com o cachorro. E, às vezes, isso pode ser uma forma dele conseguir a sua atenção. Aí, ele fala... Pô, se eu botar a boca na mão da outra pessoa, ela vai falar comigo. E aí, ele recebe. Ele ganha por isso. Porque você falou com ele. Então, vamos lá. Eu tô aqui, meio chacoalhando o Henrico e tal, não sei o quê. Aí, ela já condicionou que, se eu pegar o brinquedo, ele também brinca comigo. Aí, ela vai, pega o brinquedo, entra embaixo da minha perna. Ela faz isso direto. Ela entra embaixo da minha perna e fica assim. Eu descolei um brinquedo que ele é uma... É como se fosse um cabo de guerra, mas são quatro argolas... Três argolas. Nas da Etchamp. Depois eu te mando. A gente tem desconto. A gente que é manual do Cão e Del tem um desconto bem legal lá com eles. Então, são quatro argolas, ela traz e eu fico brincando. Uma mão chacoalhando e a outra brincando, tá? Com você, o que eu faria pra que você também não perca esse comportamento do seu cachorro de estar ao seu lado e te... Eu entendo o que você fala. É meio como se ele te protegesse, sabe? E isso é confortante pra gente. Você sabe, pô, meu cachorro tá do meu lado, né? Eu trabalharia assim. Então, você tira o ímpeto do seu cão de chamar a atenção na pessoa ou com a mão da pessoa. Então, ele vai perder todo esse processo e ele vai trazer um processo novo. Qual que é o processo novo? Opa, se eu trouxer o brinquedo pra ela, eu também, eu ganho mais do que se eu ganhasse, mais do que eu ganhava antes. Ele faz isso especialmente na hora do almoço. E você sabe onde ele fica? Ele senta no caminho da funcionária pra servir a mesa. Eu demorei pra entender isso. Mas ele está sempre deitado no caminho. Ele está sempre deitado no meu caminho. Ele não dorme. Então, se eu tô no quarto, ele tá no corredor e atravessado. Porque se eu for embora, eu passo por ele. E quando eu tô na mesa, ele tá exatamente no caminho dela pra eles verem quando ela passa. Se eu te falar aqui, eu vou te mostrar aqui. Pera aí, segura aí que eu tô com medo. Ó, quem tá aqui, ó. É, o meu também tá assim mesmo. Ela não desgruda também. É, ela fica grudado na cadeira. Porque aí você não consegue afastar e avisa ela. Aí as carrasas fazem um monte de pelo, né? Então, isso é bom pra gente. Eu adoro que ela fique assim. Mas uma das coisas que eu também posso te dar um alerta é tá assim e eu não tô recompensando ela, não tô falando com ela. Então, é uma das... Às vezes a gente gera muito esse apego e eu não acho isso legal. Por quê? Cachorro de saia. Às vezes ela tá aqui e tá tudo bem. Eu não falo com ela, eu não mexo com ela, eu não brinco com ela, eu não falo nada. Do mesmo jeito que às vezes ela tá no corredor, do mesmo jeito que às vezes ela tá lá na sala, do mesmo jeito que às vezes ela tá lá na varanda. Bom, a gente entender essa particularidade e não reforçar isso. Porque senão acaba gerando um hiper apego no cachorro. Aí o cachorro... Não, mas eu não reforço, não. Isso é esse a ver. Ele está porque ele quer. Ele está porque ele quer. Eu ontem é que eu reforcei porque eu percebi que a empregada começa a se incomodar. Eu, até ontem, eu brincava com ela. Ah, ele faz isso com todo mundo, ele faz isso com o circo, com todo mundo. Mas eu percebi que ela começou a se incomodar. Aí, eu simplesmente falei assim, o Indy, não faz isso. E ele? Só isso. Ele olhou pra mim, pra minha cara assim, sabe? Ele entende muito o negócio. É fantástico. Aí... Pode continuar. Aí eu só falei assim, mas eu não fiquei brava, porque eu só pedi pra ele sem ficar brava. Porque eu não quero, assim, sabe? Que ele, tipo assim, castrar o animal, né? Do instinto dele. Então, eu fico preocupada com isso. Agora, eu vou pensar, prestar atenção e pensar, assim, em um outro brinquedo pra chamar, né? Atenção. É, eu gosto de trabalhar isso com o brinquedo. Porque o que a gente faz? Ao invés... É exatamente o que você está falando e é exatamente o que eu não gosto que as pessoas façam. E é por isso que vocês se conectam tanto comigo. Se você fica só brigando com o cachorro, o cachorro... Você não escolheu o teu cachorro pra ficar brigando com ele. Então, quando você faz essa troca, tipo assim, ó, cara, você não precisa morder, mas se você pegar um brinquedo e vier brincar comigo, eu vou te recompensar, você trabalha um processo de ensino com o cão que ele vai falar, pô, isso aqui vale muito mais a pena. Tchau!